Sim, a gente está feliz, acho que fizemos um grande jogo, fomos penalizados por um gol, mas a equipa reaccionou bem, continuamos sempre no ataque e conseguimos ganhar. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua atuação individualmente, por mais que a vitória, obviamente, seja coletiva, você mais uma vez muito bem na partida. Não, não, estou aqui, cheguei para ajudar, estou muito contento no clube, a verdade é que eu gosto de jogar sempre para ganhar, aqui é um clube grande, obrigado também aos torcedores por esse apoio e pronto, tem que continuar a trabalhar, isso ainda falta muito, mas a equipa está bem, estamos trabalhando bem e pronto, feliz por a vitória. E hoje vai, dorme um pouquinho mais tarde para acompanhar, aliás, e libertar? Vamos ver, agora em casa, certeza vou ver o jogo e depois descansar, que já no fim de semana temos outra guerra. É uma alívio no vestiário, uma vitória desse tamanho, era o que precisava para o Atlético ganhar a confiança de vez na temporada? Sim, a gente venia evoluindo de uma maneira muito boa, era uma vitória muito importante e conseguimos a vitória, e como falei recém, tem que seguir por esse caminho e ir evoluindo bem. Agora, descansar hoje, já amanhã pensar em Palmeiras e poder fazer um grande jogo como venimos fazendo. Obrigado. 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 Obrigado.